Suspeito de matar a amiga que conheceu durante jogos virtuais, pode responder por feminicídio. Em mensagem enviada a uma blogueira feminista, ele diz odiar mulheres. Esse cara é um psicopata da pior qualidade, isso que eu acho que ele é. Quem fez a reportagem foi o César Cavalcante. Eu queria saber qual dos dois repórteres pode me atualizar esse caso, que eu vou falar com ele daqui a pouco. César Cavalcante, põe na tela, por gentileza, meu grande amigo Claudinho. Vizinhos do assassino, confesso, ainda procuram maneiras para digerir tudo o que aconteceu. Guilherme Alves Costa, de 18 anos, nunca demonstrou comportamento violento. Era alguém que podia passar despercebido no bairro puramente residencial. Mas com requintes de crueldade, ele matou com golpes de espada e faca a até então amiga Ingrid, de 19 anos. Nada que chamava atenção, você entendeu? Ainda esperava nada, porque ele é uma pessoa normal. Não vivia no meio de confusão, você entendeu? Não via no meio de bicho. Três dias após o crime, esse amigo apareceu na porta da mãe de Guilherme para oferecer consolo. Ninguém estava em casa. Agora o que a mãe nos precisa é de crítica, ela precisa de abraço, ela precisa se sentir amada, porque afinal de tudo ela é mãe, né? E ela está sofrendo muito. Bastante. O que aconteceu dentro dessa casa também acabou com o chão dos familiares de Guilherme, que confirmaram à polícia características de um jovem comum. Guilherme era reservado. Chegou a ir à igreja durante um tempo e nunca se envolveu em confusão. Gostava de tecnologia. Ele trabalhava em uma loja de celulares no centro e tinha como hobby jogos eletrônicos de teor violento. Por meio deles, conheceu Ingrid Bueno, a Sol, nos grupos de gamers. Do relacionamento virtual, surgiram duas oportunidades para os dois se encontrarem. A última resultou no assassinato da jovem, por um motivo fútil. Guilherme disse ao irmão, antes de se entregar, que Ingrid atravessou o caminho dele. A jovem teria se recusado a participar de um plano que envolveria a matança de inocentes. Guilherme está preso preventivamente, já no sistema penitenciário. O inquérito não foi finalizado, mas o Ministério Público já apresentou denúncia à Justiça e ele pode se tornar réu. A investigação não tem dúvidas de que Guilherme agiu sozinho, mas espera a quebra do sigilo telefônico para investigar também as pessoas que cercavam os dois no ambiente virtual. Guilherme falou que o plano para matar outras pessoas envolveria o que ele chamou de exército. Batando com o celular de Guilherme, a polícia também espera ter mais detalhes e conhecer melhor o perfil do assassino. Chamou a atenção dos investigadores a frieza dele ao falar da morte de Ingrid. Oficialmente, o homem preferiu não prestar depoimento e disse que só falará em juízo. O andamento do processo também vai depender de um exame ao qual ele será submetido, o de sanidade mental. Uma das pistas do perfil do criminoso surgiu horas após o homicídio. Uma blogueira conhecida pelos textos em defesa do movimento feminista, publicou que seria um e-mail de Guilherme enviado a ela com os vídeos da morte de Ingrid. O assassino revela um pensamento que vai além dos textos obscuros que apresentou a polícia. O ódio às mulheres, após uma suposta desilusão amorosa. Ele também relata que comprou uma pistola 9mm. O e-mail será periciado. A polícia já conversou com a blogueira e espera poder rastrear o endereço IP para confirmar a autenticidade. Se isso se confirmar, Guilherme pode ser indiciado por feminicídio, um crime de ódio baseado no gênero. É impressionado, né, meu? Porque é uma pessoa que a gente acostumava ele ver, ele andando aí, caminhando, diz que ele estava indo para a igreja, né? E a gente não esperava isso dele, né? O Marcelo Moreira, os depoimentos desse cara, que é claro, a gente não quis botar no ar, ninguém pôs. E seria vergonhoso, se alguém botou, seria vergonhoso. Porque me parece que esse cara é um psicopata. O cara queria vender livro. Que, olha, eu fiz um livro, que não sei o quê, e eu matei mesmo. Mas de uma forma fria, calculista, não vai ser surpresa para mim se esse cara for julgado iniputável. E se ele for julgado iniputável, ele não pode viver na sociedade, ele não responde pelo crime penalmente, mas ele vai ter que ir para um manicômio judiciário para um tratamento, que é um cara que mata uma menina da idade dele de 19 anos e responde com tamanha frieza, ele pode cometer um crime a qualquer momento. Quanto à história que ele apresenta de que, ah, eu estava reunido com um grupo de amigos e esse grupo de amigos que joga game comigo, a gente invadir uma igreja evangélica e matar todo mundo, isso parece um plano completamente fantasioso que só existe na cabeça dele, mesmo porque os amigos já se pronunciaram, disseram que não havia nada disso e que a menina não ameaçou dedurar plano nenhum, porque esse plano não existia. A polícia acredita mais do que que ele é um criminoso frio e calculista ou que ele pode ser realmente um sujeito maluco, psicopata. De qualquer jeito, do jeito que ele matou essa menina e falando do jeito que ele falou, ele apresenta, sem ser psiquiatra, ele apresenta grau terrível de falta de sentimentos, é um sujeito desprovido de sentimentos. Se ele passar por um psiquiatra forense, eu duvido que o cara vai dizer, olha, esse cara pode ficar em liberdade, eu duvido. Não precisa nem de julgamento. Ele passando por um psiquiatra forense, o cara vai dizer, esse cara aí, se ele for solto, ele vai matar mais gente. A polícia acredita no quê? Que ele seja um assassino frio e calculista ou que pode ser realmente um psicopata? Boa noite, Datena. Boa noite a todos. A polícia civil acredita neste momento que ele é uma pessoa que tem problemas mentais e quis chamar a atenção da sociedade, porque ora tinha raiva dos evangélicos, depois agora das mulheres, disse que tinha raiva dos usuários de drogas, porque o irmão morreu por overdose. Hoje o Ministério Público da Atena aceitou a quebra do sigilo telefônico e já o denunciou por homicídio duplamente qualificado, Datena. É, o cara é completamente descompensado. Ele é completamente descompensado. Pelo depoimento que eu vi desse cara, o sujeito é completamente descompensado. Escorregamento de terra onde, hein, ô? É, o cara é muito descompensado.